E aí galera, tudo na boa? Quem fala aqui é o Igor? Hoje eu tô aqui na Quilo Aquilo Kids pra fazer uma apresentação de um jeito diferente Um tour pela loja, vamos lá? A Quilo Aquilo trabalha por Quilo E também no Outlet Vamos lá conferir? E agora sabe? Quem vai ser a repórter? A Valen Igor, vamos dar uma volta na minha loja e conhecer um look lindo Vamos! Igor, eu já achei meu look, vem ver! Vamos! Olha esse daqui que legal, Valen Olha o meu! Vamos lá provar? Sim! Então vem! E aí E aí E aí Galera, eu adorei! Nosso passeio! E você, Valen, gostou? Eu adorei! Que bom! Então eu quero aproveitar aqui e deixar um grande beijo pra todos os nossos clientes Um feliz Natal, um 2020, de muitas realizações, muitas conquistas E um super beijo! Um super beijo! Feliz Natal e ano novo! Tchau! 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 Tchau!